Lá nos Estados Unidos, o Donald Trump está tomando ali uma opção também, tem um custo de oportunidade ali também, mas parece que está aproveitando, porque ele comunicou, Donald Trump notificou o Congresso americano sobre a sua saída formal da Organização Mundial da Saúde. E isso segundo o Robert Menendez, o senador democrata, anunciou. Uma publicação no Twitter, esse senador que é da oposição ao presidente Donald Trump afirma que o presidente americano está retirando oficialmente os Estados Unidos da OMS. É claro que aos olhos de algumas pessoas, poxa, que situação polêmica, mas a gente sabe os interesses políticos por trás disso tudo, ano de eleição, questões eleitorais envolvidas, muita influência também externa dentro dessas decisões sendo tomadas ali pela OMS. Então, está um embate ali, essa saída não é só uma saída Estados Unidos da OMS, tem uma guerra econômica também, uma guerra de influência com a China também por trás disso. Então, é um negócio que também não é grande novidade, já tinha sido anunciado anteriormente em maio, quando o presidente deu uma justificativa dizendo que a OMS estaria não sendo muito clara e honesta com as informações passadas para o grande público. Além disso também, naquela ocasião, o presidente americano disse que ia fazer uma realocação dos valores ali inicialmente destinados a essa entidade, colocaram em outras iniciativas mais benéficas. de acordo com o Trump, o valor passava de 58 milhões de dólares e seria o país que mais mandava dinheiro para a Organização Mundial da Saúde. Olhando isso tudo, caso realmente essa retirada americana seja efetivada, essa medida, eventualmente se o presidente não for eleito, isso poderia ser revertido. Mas, apesar do que a mídia está falando, talvez o presidente Trump esteja sendo como favorito. Outra coisa polêmica que aconteceu no cenário internacional também foi que o diretor do FBI, o Christopher Wray, ele fez duras críticas à China nessa terça-feira, ontem, num evento que foi organizado pelo Hudson Institute, que aconteceu lá em Washington. Segundo o diretor da Polícia Federal Americana, o Federal Bureau of Investigation, o Escritório Federal de Investigação, que é o FBI, segundo ele, o país asiático está querendo se tornar a única potência global, está querendo excluir os concorrentes. É uma palavra muito pesada, dito por um diretor de uma agência, mostrando que o nível de tensão está se escalando. Eu mostrei para vocês que os Estados Unidos mandou alguns navios de guerra para a região do mar da China e criou um pouquinho de animosidade lá. Então, esse cenário está tendo uma escalada e é bom a gente ficar muito de olho, porque, como eu sempre tenho dito, a questão das eleições americanas sendo dia 3 de novembro, até lá pode ter muita coisa inusitada acontecendo, como é comum dentro de anos de eleição nos Estados Unidos. Mas esse ano está mais estranho. A gente já teve conflito com o Irã, tivemos a crise do disputa do valor do petróleo lá da Arábia Saudita com a Rússia que fez cair a bolsa no mundo todo. Tivemos essa crise de saúde sem precedente no mundo, carregando junto a crise econômica, depois dessas manifestações de rua lá, essa tensão social nos Estados Unidos. Então, é muita coisa rolando ao mesmo tempo. Agora estão falando de outras possibilidades de doenças se espalharem também. Então, cada hora é uma notícia mais inusitada. Então, agora até o diretor do FBI entrou nessa jogada e chegou a falar da questão dos modelos de internet que estão sendo disputados, a questão das empresas orientais que estão sendo... Alguns estão dizendo que elas usam informações de clientes para poder fazer questões de espionagem. Então, o negócio, o discurso ficou... Ficou tenso lá, né? Nesse cenário internacional. Então, é isso, pessoal. É assim que está começando a nossa quarta-feira. E eu quero lembrar vocês que hoje está iniciando uma promoção muito legal na Livraria Daniel Lopes. Você tem livros assim com desconto incrível. As melhores dicas minhas estão aqui embaixo. Vocês podem acessar aqui na descrição do vídeo. Além disso, se você quiser se tornar membro do canal e ter acesso ao conteúdo exclusivo que é o nosso Direto do Bunker, clica aqui embaixo e garanta aí a sua vaga porque a gente está fazendo uma espécie de curso sobre programação neurolinguística, retórica, convencimento, questões de psicologia social, história do Brasil, história geral, história das guerras, história das agências de inteligência, questões de operações psicológicas. Então, está bem interessante. A galera está gostando muito. ontem a gente falou sobre a gestão cogumelo. Então, é uma coisa, um detalhe bem interessante, que é uma maneira de propositalmente fazer um erro de comunicação com a cadeia de liderança. E eu adequei essa teoria dentro do nosso cenário da mídia hoje. Então, estão uns estudos bem legais, fazendo uma espécie de, eu tenho chamado de blindagem mental para você não ser persuadido, você conseguir identificar as estratégias de persuasão. Então, fica essa dica. Promoção na livraria. Se tornar membro. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e ajudar a gente a compartilhar o vídeo, tá bom? Um excelente dia para você. E exame todas as coisas, retenha que é bom. Deus abençoe vocês. Lembrando que, já que a gente falou aqui de Deus, o outro canal, Desvendando Original, soltando vídeo todo dia às 6 da manhã também, estudos da Bíblia a partir do grego e do hebraico, principalmente do hebraico, tá? Se você gosta desses assuntos, dá uma olhadinha lá. Fica com o convite. Um abraço, galera. Valeu! Tchau, tchau.